Black Friday 2021. Veja 10 dicas para aproveitar as compras na web e evitar furadas. Edição deste ano será a primeira com o PIX. Segundo o levantamento da Gmatos, mais de 50% das lojas online brasileiras já oferecem o sistema como alternativa de pagamento. Assista agora em Últimas notícias. A Black Friday está marcada para 26 de novembro, mas muitas promoções já estão sendo divulgadas pelos comerciantes em lojas físicas e online. Para que as compras realmente valham a pena, é importante comparar os preços e redobrar os cuidados para não caírem furadas. O G1 listou 10 dicas para comprar com segurança com cartão de crédito, boleto e, pela primeira vez este ano, com o PIX. De acordo com o levantamento realizado em setembro pela consultoria Gmatos, mais de 50% das lojas online brasileiras oferecem o PIX como alternativa de pagamento. Em janeiro, esse percentual era de 17%, confira o gráfico abaixo. O sistema ocupa a terceira posição entre os meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros, empatado com as carteiras digitais. Na liderança, estão o cartão de crédito, 98,3%, e o boleto, 83,0%. Segundo Gastão Matos, CEO da Gmatos, os pagamentos via PIX têm menor chance de fraude, já que o cliente não fornece dados bancários para o pagamento. As fraudes visam com maior frequência pagamentos por cartão de crédito. Em muitos casos, o fraudador seduz o consumidor oferecendo uma promoção fora do padrão do mercado, para roubar seus dados pessoais. Abre aspas. Como o PIX tem autenticação biométrica, é mais difícil acontecer com ele. Mesmo assim, é preciso ter cuidado, porque há lojistas oferecendo promoções específicas para pagamento com o sistema, já que ele tem liquidação instantânea. Fecha aspas. Afirmou o executivo. Carolina Rezemini, diretora da startup Credolab, sugere que o consumidor evite clicar em links recebidos por WhatsApp, e-mail, redes sociais ou mesmo SMS para cadastro da chave do PIX. Essas mensagens devem chegar aos usuários com ainda mais frequência nos dias, que antecedem a Black Friday, alerta a diretora. O cadastro de chaves PIX, deve ser feito exclusivamente pelos sites aplicativos do próprio banco do cliente. Veja 10 dicas para aproveitar a Black Friday sem cair em furadas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.